Olá meus amores, vocês que querem um cabelo desmaiado, brilhoso, bem hidratado vem comigo aí que hoje eu vou trazer para vocês uma hidratação com abóbora sim, isso mesmo, abóbora nos cabelos eu sei que vocês vão adorar essa receitinha Bom meus amores, eu cozinhei 4 pedaços de abóbora deixei cozinhar bem até ela ficar bem molinha, eu usei só água para cozinhar a abóbora e fui machucando com o gato a abóbora possui vitamina E e beta carateno, antioxidante que permite um aumento da resistência dos fios de cabelo principalmente em relação aos efeitos provocados pelo sol previne a queda, reduz o volume e reduz a porosidade a abóbora é um ótimo alinhamento também dos fios e é só aí vocês machucar ou se preferir pode bater no liquidificador o óleo de coco diminui o frizz, reduz pontas duplas, auxilia no crescimento hidrata profundamente os fios, diminuindo o aspecto opaco e quebra disso óleo de coco nas minhas receitas caseiras o cabelo fica bem maleável e bem nutrido bom meus amores, agora é só misturar todos os ingredientes eu vou usar uma colher de óleo de coco se vocês não quiserem usar óleo de coco, pode usar óleo da sua preferência e uma, duas colheres aí de máscara da sua preferência também essa é a quantidade ideal para o meu cabelo e é só misturar tudo muito bem até ficar aí uma mistura bem homogênea essa é a postura eu vou adorar This夜, ont oublies-tout je t'emmène comme autrefois maka e um fulat à ton cou prends ma main je guiderai tes pas Música Música Gente, eu fiquei passada com essa hidratação de abóbora Eu nunca imaginei que eu ia atascar a abóbora no cabelo Peraí louca, você já botou manteiga, maionese, um monte de coisa no cabelo Ficou impactada por causa da abóbora, gente, foi uma coisa assim inusitada Eu fiz a hidratação com maracujá que em breve vai estar aí no canal pra vocês, certo? Eu vou repetir novamente essa hidratação porque o áudio saiu péssimo E abóbora, realmente, eu fiquei com pouco assim de receio de fazer Eu não quis bater ela no liquidificador, preferi amassar Mas da segunda vez que eu já fiz, que eu fiz uma quantidade pra minha mãe e pra mim Eu já bati o liquidificador Ficou bem melhor aí pra passar porque não ficou pedacinhos Mas dá o mesmo resultado Então fica a critério de vocês, se vocês batem o liquidificador ou se vocês amassam, certo? Passei nos fios, eu deixei agir nos meus cabelos mais ou menos uns 40 minutos Enxaguei e condicionei, tá? E sabe que tem aquelas hidratações que quando você começa a enxaguar, você fala assim Vai dar merda, né? Tem dessas? Gente, quando o cabelo secou, foi que eu vi a real do meu cabelo O cabelo tava bem macio, bem brilhoso, né? Eu vim com minha escova rotativa, já fiz, já sequei, já modelei minhas pontas Já atasquei na touca E quando eu soltei agora, meu amor, olha isso Olha este cabelo Olha Está alinhadíssimo Bem soltinho, sem frizz Não tá um cabelo pesado E olha o brilho Olha o brilho deste cabelo Eu tô besta com isso aqui Gente, foi uma das melhores hidratações que eu já fiz, né? Que eu estou testando Nesse meu teste doido que eu tô fazendo bastante hidratações de caseiras pra trazer pra vocês Mas as que não dão certo, eu tô descartando, não tô trazendo E essa da abóbora foi sensacional Façam Façam que seus cabelos vão amar Tá? A abóbora, eu vou pegar minha pesquinha aqui A abóbora possui vitamina E e beta-kerateno Antioxidante que permite um aumento da resistência dos fios do cabelo Principalmente em relação aos efeitos provocados pelo sol Previne a queda, reduz o volume e reduz a porosidade Então muitas meninas me perguntam Lili, o que eu posso botar no cabelo? Meu cabelo tá poroso Faz hidratação de abóbora Faz hidratação de abóbora Que vocês vão ver o resultado que dá Realmente ela ajuda bastante aí A reduzir o volume dos fios A manter o seu cabelo mais alinhado, tá? Algumas resenhas que eu vi No youtuber Vem escrito como progressiva caseira, tá? Que as meninas usam como se fosse realmente uma progressiva Eu não quis botar esse título porque não tem nada a ver, tá? Ela realmente ajuda aí a alinhar os seus fios Mas a gente sabe que é aquele alisamento maquiado Que claro, quando você lava o cabelo ele vai sair Mas assim gente, como eu já falei em outros vídeos pra vocês Quanto mais vocês fizerem essas hidratações caseiras Que ajudam aí a alinhar os fios Mais o seu cabelo fica mais alinhado Mais vai ainda prolongar a sua progressiva O seu alisamento Pra quem usa ENER Fazer essas hidratações Ajuda bastante a alisar mais rápido o cabelo, né? E vocês podem fazer essa hidratação com abóbora Uma vez, duas vezes na semana Fica a critério de vocês Não pode guardar sobras, tá? A hidratação também é de sua preferência Vocês podem usar qualquer hidratação Vocês podem substituir os óleos Que eu acho que eu usei Azeite e leite de coco E óleo de coco Vocês podem estar substituindo aí com o óleo da sua preferência Tá certo? Mas é sensacional o resultado que a hidratação de abóbora dá nos seus fios Gostei muito E gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês Esse tipo de hidratação Pode dizer que Ah, tá colocando comida no cabelo Que não sei o que Mas quem tava Como eu estava no processo de recuperação dos fios Porque vocês sabem que eu tive queda excessiva Por causa do ENER Por isso que eu parei de usar há seis meses O que me salvou realmente foi Essas hidratações caseiras que eu venho trazendo pra vocês Então, babosa, leite de coco, amido de milho Abóbora, maracujá, manga A água do arroz Que já tem resenha pra vocês aí no canal Essas hidratações que realmente salvaram os meus fios É claro, é junto com algumas outras coisas Como um túnico de alho Como o shampoo do Tio Nat O engrossador Que meu cabelo tava muito fino por causa do ENER Ele ajudou a encorpar os fios A parar com a queda Diminuiu mais a queda e a quebra Claro que eu ainda tenho quebra dos fios Mas quem já parou com o ENER Sabe que quando a gente para Começa os problemas Que é o caso da queda Da queda não, da quebra Que o cabelo começa a quebrar Entre a junção do cabelo Que tá sem ENER E o que tá com ENER Tá Diminuiu bastante? Sim, diminuiu bastante Namada parou de reclamar Que tem cabelo pela casa Diminuiu E a queda do meu cabelo Eu consegui realmente controlar Usando esses produtos caseiros Tá E com o shampoo Tio Nat E o túnico de alho da Gordorá Também que é sensacional Tá Então Usem e abusem Das hidratações caseiras Se vocês querem ter um cabelo Bem alinhado Né E ajudar aí no seu alisamento Façam bastante Essa hidratação de abóbora Pode ser usada em qualquer tipo de cabelo Quimicamente tratados Enrolados Crespos Tá Louros Ou tingidos Porque não vai mudar aí A cor dos seus fios Pode usar tranquilamente Tá Pra quem usa ENER Antes que venha perguntar Sim Podem usar Que não vai ter problema nenhum nos fios Certo E vocês vão amar aí o resultado Se você já usou Hidratação de abóbora nos fios Deixa aqui Nos comentários Que eu quero saber Opinião pra vocês Tá No caso No meu cabelo Essa Hidratação Ela serviu Para uma Nutrição Tá Então ela entrou aí Na minha etapa de nutrição Gente Eu faço comograma Faço Eu nunca paro de fazer Só que Tem meses Que eu só lavo meu cabelo Duas vezes na semana Certo Mas Eu ainda continuo Com o comograma Eu só diminuo Um dia de lavagem Mas continuo sempre Cuidando meus cabelos Por isso que ele é assim Divo Lindo E maravilhoso Tá Então é isso aí meus amores Pra quem perguntou No outro vídeo Por que foi Que eu não tô vindo Muito maquiada Tá Quem assistiu O vídeo aí Da minha Micro Blend A fio a fio Sabe que eu não posso Usar maquiagem Porque A minha sobrancelha Ainda tá Descascando Tá Então por isso Que eu tô vindo Só de batom E um rimeuzinho Com essa cara Que Deus me deu Linda Maravilhosa Então é isso aí Meus amores Mais um videozinho Pra vocês Hidratação de abóbora Se caso vocês Foram fazer Esta maravilha Deixa aqui nos comentários Se eu quero saber Muita opinião De vocês Tá Então é isso aí Um beijo E um cheiro E até o próximo vídeo Tchau